Bem-vindos ao programa mais festejado que cadeirada em debate político. Pra começar o programa de hoje, vamos acessar agora o charme e a beleza deste homem. Quem é ele aí? Pessoas que falam muito mal dos poucos amigos. Do que? Até o caso, você tem poucos amigos e fala mal dos poucos. Eu não falo mal, eu não falo mal. Desculpa, eu tenho que defender o Emílio. Eu nunca vi ele falando dos poucos amigos que ele tem. Eu já vi ele falando mal dos amigos dos outros. Que isso, inclusive, é um esporte... Dos meus amigos. É um esporte muito bacana. Isso. Na mesa da Dice. Eu adoro. Falar mal pelas costas. Isso é uma delícia. Isso devia ser esporte olímpico, que é o que eles dão... Eles deviam ter falado nas costas no debate ontem. Exato. Não aconteceria essa cena lamentável. Exatamente. Se falasse, né? Falaram mal na frente. Um comentário pelas costas dói muito menos do que uma cadeirada nas costas. Isso aí. Então a galera tem que se orientar quanto a isso. Mas só se diverte quem tá lá. Sim. Agora todo mundo se divertiu. É verdade. Mas é triste também, né? Grupo, família... É, movimentou. Realmente movimentou. Movimentou o Brasil. Emocionou. Emocionou. Faz tempo que o Brasil não se emociona. Você sabe que nosso programa aqui... É. Várias vezes nós tivemos vias de fato, né? Sim. No calor do debate. Mais de uma vez. A gente teve... E muita gente acusou o programa de ser baixo, né? Sim. Pois é. Opa. Exatamente. E vocês vejam como é a vida. Como a vida nos surpreende. Por exemplo, desta vez também, o padre Anchieta, da fundação... O próprio. Sim. Ele já teve um erro de português a semana passada. Já. Um erro crasso. Um português ridículo da jornalista. Sim. E essa semana, quem diria que a TV Cultura iria reproduzir o que foi feito no programa PAN? É verdade. Exatamente. Eu jamais imaginei que isso fosse acontecer. Para você ver como a vida... O ineditismo da vida é muito interessante. Eu liguei a TV e falei assim, nossa, telecat na Cultura. Não sabia que tinha. Após o horário eleitoral, você sabe. Agora a gente está em todas as plataformas da Jovem Pan, ao vivo, a cores. E estamos aqui medicadíssimos. Claro. Lógico. Lógico, né? Você acha como é que nós vamos passar? Você sabe que é o seguinte. Se você está no inferno, não pare. Não. Nunca pare. Pode piorar. Pode piorar. Então, vamos falar hoje da categoria... Da categoria... Exatamente. Da categoria dos debates políticos para a Prefeitura com ele. O nosso querido Ratinho. É com você, Ratinho. Fala, Emílio. Seu velho manguerudo. Esse debate está parecendo o caso de família. O povo lazarento. Se eu estivesse lá, eu ia descer o cacete. Porque aqui tem café no bule. É só briga, xingamento. Está parecendo o almoço de domingo na casa da Flor de Lis. O cacete é coisa louco. São Paulo está mais lascado que cachorro adotado por coreano na hora do almoço. Vão se lascar. Se eu pegar minha cadeira aqui, eu arquivento. Queimbo na calhordada toda. E vai com você, Emílio. Ô, cabeça de air fryer. Cabeça de air fryer. Cabeça de air fryer. Isso aí me acertou, Guilherme. Quero não ter mais o que inventar. Se vocês soubessem da minha vida, vocês não iam ficar com esses gracejos aí. Muito bem. Antes de anunciar o nosso convidado, não é isso, Juzu? Vamos dar um parabéns aqui. Você quer dar o parabéns? Eu quero. Por que você quer dar o parabéns? Sabe por quê? Porque a gente trabalha muito nos bastidores. E os produtores aqui nos acompanham há muitos anos. A gente tem uma grande produtora querida que é a Bia. Exatamente. Que é a Bia. É aniversário dela hoje? Foi aniversário dela ontem. Mas hoje ela recebe o carinho aqui. Parabéns, Bia. E eu falei parabéns. A Bia nunca está de mau humor. Sempre um sorriso no rosto. Exatamente. E ela é uma pessoa muito querida neste programa. A Bia, que tem um carinho. Olha a Bia aí. Linda, simpática, profissional. Cara de quem recebeu o aumento. Ela tem o carisma. Ela não recebeu o aumento. Ela não recebeu e está sorrindo. É, está vendo só. Você vê como ela gosta de fazer esse programa. Muito bem. Beijo, querida Bia. E hoje, Emilião. Ah, deixa eu só também dar o detalhe também, já que você está num momento de alegria, mas você sabe que a vida não é só alegria. Não é. O nosso querido Alba está no hospital, não é isso? Vai fazer os exames, está lá no hospital, então hoje ele não vai participar, mas a gente deseja melhoras para o nosso querido Albetta. Albetta. Então hoje não teremos a linhagem Geek. A linhagem Geek. Estava curioso para saber os filmes da semana, né? O que que a Disney aprontou? O que que a Disney aprontou? É bom que ele está no hospital e amanhã ele volta com uma bagagem muito grande. É isso aí. Talvez ele é o Albetta. Melhoras para você Albetta, estamos aí, segurando a bagaça. Programão hoje, viu? Teremos aqui o nosso deputado mais votado do Brasil, o papai de primeira viagem, Nicolás Ferreira. Olha, o Nicolás, diz que ele foi ontem, ontem, o sábado, parou a Bienal. É, verdade. Parou a Bienal. E vocês sabem que eu também não sabia, aí eu vi isso aí, eu falei, Paulinha, vamos trazer o Nicolás, porque ele está lançando um livro. Certo. Falando sobre, criando filhos para o amanhã. Chamou o livro dele. Vou querer ler. Como você é um papai novo, e o Sam é um papai novo. Mas já estragaram os filhos. E vocês estão meio estragados com os filhos. Eu falei, bom, vamos trazer o Nicolás aqui. Vamos lá, Nicolás, né, Nicolás, estragamos. Não tem jeito. Os meus já estão velhos. Já não tem mais jeito. Você fez o que pode. Os meus filhos, eles já são tão velhos que eles já custam caro por sistema de saúde, sabe? O plano de saúde está muito caro. Mas é uma difícil tarefa mesmo, né? Como é criar... Eu diria que a maior aventura do ser humano é você criar um filho. E você fala uma frase que filho é tarefa, e eu penso muito nisso, né? É uma tarefa, é um trabalho... Filho é difícil. Que não acaba nunca. É, porque filho mostra que a gente não consegue controlar nada na vida. Exatamente. Não é? Fora as preocupações, boletos, por aí vai. Tá, e acho que a única coisa que eu assumo na vida é que eu não conseguiria fazer nunca, criar um filho. Você e por chá. Não conseguiria. Você e por chá. Por que será, hein? Hã? Hã? Fala pra mim, bebê. Hã? Hã? Eu e eles trabalharam juntos. Fala pra mim. Eu pelo menos não conseguiria fazer por chá, olha. Tenho muito medo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Então hoje, a gente vai bater um papo sobre isso. Lógico, a gente vai passar em vários assuntos. Eleição americana, política brasileira, muita coisa pra abordar. Bom, aí é com você. Eu tô falando. Eu quero saber o seguinte, como é que ele tá sendo como pai. Sim. Porque ele, eu acho que ele é um dos mais combativos políticos. E o que tinha... Tem as imagens aí ou não? Na Bienal? Lotadaça. Tem as imagens? Lotadaça. Da Ibargens. É, não tem as imagens. Só tem da banquinha do Datena. E eu tenho uma informação que, assim, não consigo confirmar 100%, mas é uma informação que parece que o livro dele foi o mais vendido na Bienal. Olha isso, cara. Olha só. Dá só uma olhada. O que tinha de gente na Bienal, isso foi no sábado. Fenômeno, hein? Tá com o bebezinho. É a Aurora. É a Aurora. É uma menina. Petita ou Petita? Muito fofinha. É uma menina. Ai, fofinha. É cara da mamãe. Estilo bossa nova lá. Se você fosse sincero... Cadê o público? Mas levar a filha também na Bienal, achei irresponsável. É um pouco, pouco, responsável. Porque é muito barulho. É, e tudo sem máscara. Sem máscara. Eita. Olha só o que tinha de gente. Foi o primeiro ato. Então, daqui a pouquinho, a gente vai querer saber sobre o... A paternidade, o livro, né? Exatamente. Como é que está a vida dele de papai. E é papai de uma menina. Muito bem. O que mais? Olha, posso falar na resenha, só pra fazer aqui um pequeno teaser, se é que é possível. O Drigo Teaser? É um teaser. Por que um teaser? Uma escalada. Uma escalada, só pra dar uma vendida. Todo mundo acompanhou a história do Daternão, do Debate, do Marçal. Nosso grupo aqui de jornalismo, liderado por Fábio Gueré. Putz! Eu não. Silvestre e região fizeram uma compilação de tudo o que aconteceu. O Morgadão também, eu vi que ele estava ativo na rede social. Sim, eu estava vendo. A gente tem que entender cada detalhe da cadeirada do José Luiz da Tenda, meu irmão, no Pablo Marçal. Mas o que você acha disso tudo? Você tem alguma... Eu tenho uma opinião, obviamente. Qual é a sua opinião? Você quer saber? Vai descer do muro. Não, vai descer do muro. Primeira coisa. A violência, ninguém é a favor da via de fatos. Você pode xingar o cara. O debate já está na quarta série B. Agora, bater, a gente sabe que não é o caminho, porque você sabe que é muito perigoso. A violência. Sou completamente contra a violência do da Tenda. Tem os seus motivos, segundo ele? Ele falou. Até fiquei na dúvida do que aconteceu, porque mexeu com a família dele, com a sogra, que Deus o tenha, não está mais aqui. Então, eu acho que ele caiu na Arapuca também, né? Ou da Tenda. Eu acho. Acho que o Marçal, ele faz muito bem o papel do provocador. Eu acho que é assim. Ele tem o que, instalou o drive na cabeça do da Tenda. Essa é a minha opinião. É, e o da Tenda foi instalar dele na pancada. Instalar um drive. Instalar a cadeira. Não, mas pensa comigo. Pensa. Pensa comigo. Isso aí, eu acho, na minha cabeça, eu não sou político, não sou nada. Eu só pensei numa situação. Certo. Eu acho que todas as pessoas que estão lá, elas têm uma pergunta ou algo muito pesado no momento. A carta na manga. A carta na manga. O super trunfo. Isso. Para você tirar e jogar. No pão que você tenha a carta. Eu acredito que o Marçal tinha isso, essa carta na manga. Foi a primeira pergunta que ele lançou. Só que se você for pensar bem, o da Tenda fez uma burrada de não fazer a pergunta, porque ele desdenhou. Sim, desdenhou do cara. Você entendeu? E ele deu a chance. Você está num debate. Sim. Certo. Se eu estou num debate aqui, vou discutir com você. Você está com a bola. Eu estou com a bola. Perfeito. Eu posso falar, fazer uma pergunta. Eu vou falar. Não, eu não vou fazer pergunta nenhuma. Não merece fazer pergunta. Você não merece fazer pergunta. Ele jogou isso para o Marçal, aí o Marçal... Quicou, ele chutou. Quicou, ele falou, opa, é agora. Chutou e chutou bonito. Então, soltou o super trunfo. Perfeito. Ele soltou de cara. Logo de cara. Foi. Foi. Justamente. Você fala, tem poucas propostas, o debate está abaixo nível. Beleza. Total. Mas lá, todo mundo abaixa o nível, não é? Também fala um absurdo do outro candidato. O nível é baixo geral. Para todos. Para todos. Não é ninguém que está elegante lá. Todo mundo, né? É ladrãozinho do lado. É ladrãozinho. Você cheirou. Você cheirou. PCC, fala da mulher do cara. É um negócio assustador. Calma lá. Aí, no debate, debate é na fala verbal. Que já é, né? Tem as regras, mas é no verbal, não no físico. Bom, mas então vamos lá? Bora. Vamos nessa. Vai soltar? Vamos. Então pode soltar, por favor. Vamos lá. Olha aí, ó. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Boa. Muito bem, Zuzi. Vamos nessas. Tá bem, Emilhão? Eu tô, mas antes eu quero fazer um, quero dar um recado, já aproveitar agora. Muito bem. Feito isso, você que sabe, quer deixar aqui? Deixa, humilhão. Hã? Dá pra pôr óleo essencial. Tá gostoso, hein? Pôr uma lavanda aí, ó, você dorme gostosamente. Ah, eu vou ficar com isso aqui o tempo inteiro, ó. Não, ó. Ai, ai, o copo, Eduardo. Vai cair o copo. Aí. Não, é gostoso, eu tô ligado. Hã? Chega aqui, ó. Não, ó que gostoso, ó. Não, mas chega perto, ó. Não é? É o vape dos velhos. Vape de velho. Nossa, mas dá uma... O vape da melhor idade. Muito bem. Dito isso, vamos agora, senhoras e senhores, fazer uma homenagem nesse programa. Pode entrar o animal fazendo a dança do banquinho. É a dança do banquinho. É o animal. Oi, oi. Vai cair, vai cair. É a dança do banquinho. É a dança do banquinho. É o animal. É a dança do banquinho. É a dança do banquinho Tá no ombro do Samy Pra ver se vai pro lugar É a dança do banquinho Uma salva de palmas para o É o que? É um esquilo Uma salva de palmas para o esquilinho Olha como ele vai embora Saiu cheio de razão Uma salva de palmas para o esquilito Aqui na programação da Jovem Pan Com a cadeira do José Luiz da Terra Ai meu Deus do céu Ô Dede Nós vamos agora Eu posso soltar a vinheta Já imediatamente? Olha o banquinho Sabe que a vinheta da resenha? Já foi solta Se quiser a gente já vai no seco Ou você quer soltar a vinheta novamente? Soltamos a vinheta E agora a gente está de volta aqui Na programação para a resenha Mas quer soltar de novo? É verdade Solta a vinheta por favor Olha ele aí 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 Boa Daqui a pouco então Tudo sobre o Pablo Marçal e o Datenão Eu quero o nosso Rogério Morgada aí Que ele acompanhou de pertinho Você viu o debate? Eu vi Eu vi ao vivo E sabe o que o Datenão falou? O que? É brincadeira É brincadeira Tá certo Bom Morgadão Bom Enquanto a gente não traz essa notícia Trump Sobrevive a mais uma tentativa de assassinato Nossa O candidato mais uma vez foi alvo de uma De um atentado Emílio Contra a sua vida Dessa vez o Trump Estava no seu campo de golfe na Flórida Ele adora jogar golfe Quando disparos foram ouvidos na região Depois O atirador É Ser preso pelo serviço secreto E você sabe que esse caso Passou a ser investigado pelo FBI Obviamente com uma tentativa de assassinato O Trump foi na rede social dele Mandou uma mensagem Falou Tá tudo bem Tá tudo sussa Estou tranquilo E aí eu fui apurar Samidano Até te mandei Sim Quem seria o suposto atirador Eu vi isso aí Ele tava Segundo a reportagem da BBC News Brasil Ele tava com uma AK-47 Que não é uma metranga Você não pode ter isso É um fuzil AK-47 é um fuzil Segundo que é um cara Muito político Parece que ele Chegou ativista Pro-Ucrânia Chegou a recrutar Até Até soldados Do Afeganistão Pra isso Ninguém fala muito Muito a respeito Ninguém sabe se ele chegou A trocar tiros Com o serviço secreto Parece que não Se ele chegou A dar algum tiro Ninguém fala sobre isso Eles estão investigando Ele Fugiu de lá E foi preso A 61 quilômetros De onde estava Parece que o serviço secreto Dessa vez agiu Com prontidão Exato E deixou O cara tava bem perto Tava 400 metros 400 metros 400 metros É muito próximo E com uma arma Pra um fuzil Que ele tava É praticamente nada Quando ele abriu o fuzil Imediatamente ele foi Que coisa né Que é a violência Que a gente tá falando Na política Inclusive o Trump Teve uma falha Falha é nossa Faz tempo Ele confundiu O cantor de regga Reggaeton Reggaeton Você conhece esse cantor Nunca ouvi falar Na minha vida Ele chamou de mulher gostosa Na verdade Mas tava lá no comício Em Las Vegas E o candidato republicano Confundiu o gênero Do artista latino Chamando ele De gostosa Ele chamou o rapaz Nem conserta Também tá meio Igual o Biden Às vezes Faz parte Estamos de volta Na programação Da Jovem Pan Esta é a resenha Queridíssima Daqui a pouco O Nicolas Ferreira E vamos abordar Também o assunto Aqui Do debate Tudo o que aconteceu Certo, Emilião? É isso aí Finalizando a história Do Trump Também Ele obviamente Manifestou contra A queridinha dos Estados Unidos Que é a Taylor Swift Ele não gosta dela Falou Eu odeio ela Na rede social dele Isso porque, Morgadão A Taylor Swift Desde as eleições passadas Já colocou o apoio Lá pro Biden E agora pra Kamala Como você disse Que é Kamala Não Kamala Harris É isso aí Então, olha A força dela É muito popular E eu faço uma questão Pra você Que é o homem Também da internet Morgado Você acha que um artista Pode mudar O rumo Das eleições norte-americanas O apoio dele Você acha que A Taylor Swift Tem todo esse peso De mudar Eu não sei Mas que Leva votos Ah, leva Com certeza É grande A bicha é forte Forte Aqui no Brasil Mas ela demorou Pra falar Sim Ela demorou Foi depois do debate Que ela Meteu o bedelho Porque ela tava quietinha Eu acho que ela tava Aguardando o debate Pra ver como Como a Kamala ia sair É Na passada Foi a mesma coisa Ela me aparecida comigo Na hora que vai Ela resolve falar É isso Bom, Emiliano Chegou o momento então Podemos falar do debate De ontem Está preparado? Pô, falamos tanto já Mas agora você vai ver Todos os debates São detalhes Ah, são detalhes Ah, são detalhes Ah, são imagens Imagens De imagens, velho Entrevistas Tudo que aconteceu No debate São Paulo Cadeirada Palavrões E muita bacharia Eu gostei O apresentador É aquele que jogou Que jogou o celular É o Leão Isso Boa noite Você lembra que ele pegou o celular Leão serva Vamos chegar nele É, você vai chegar nele É lógico Ele também Antes do debate Ele falou Não, vai ser tranquilo Parece que vai ser elegante Aqui o debate Deboísmo É, depois ele viu O que aconteceu Bom, foi transmitido Para a TV Cultura Ontem, né Esse debate E aí a gente tem Alguns momentos do debate Que o candidato da Atena Perdeu o controle Foi para cima do Pablo Marçal Deferindo uma cadeira Na cabeça do seu adversário O debate Foi interrompido Obviamente Imediatamente E só retornou Cerca de seis minutos depois Depois de tocar um garoto de Ipanema Na orquestra Sim Tocou Sem a presença do da Atena Que foi expulso E do Pablo Que foi levado Para um hospital E aí em nota Samidana O Marçal, né Obviamente repudiou a agressão Enquanto o José Luiz da Atena Não se mostrou Nada arrependido O eleitor paulistano Ainda viu e ouviu Mais baixarias Do que propostas efetivas Como a gente fala tanto aqui Teve muita baixaria Eu queria mostrar Então a primeira imagem Podemos mostrar A primeira clássica Que viralizou muito Opa Que é a cena do debate Marçal E a hora que você vai parar Você não respondeu a pergunta A gente quer saber Que você é um arregão Você atravessou o debate Esses dias Para me dar um tapa E falou que você queria ter feito Você não é homem Nem para fazer isso Você não é homem Não, Tatiana Olha Vai Nossos comerciais Por favor Nossos comerciais Por favor Nossos Nossos comerciais Por favor Quem estava assistindo ao vivo Eu imagino o Morgado Que eu vi depois Você imaginou o que? Que caiu? Que caiu o que? Não Que o Pablo Marçal Se machucou muito feio Na hora ficou um Não Deu Voltando a fita Assim Você vai voltando Vendo Você fala Pô A cadeira Pera de ferro Alguma coisa acertou aí Ou o braço Foi forte Mas ele colocou o braço ali Ele meio que se defendeu Mas deve ter machucado o braço Aí não sabia se pegou na cabeça O que não pegou E dessa cena toda O que eu achei mais legal Que assim Sem sombra de dúvida A cadeira Ela ficou mais conhecida Do que o Nunes É Data Folha vai falar Que a cadeira vai passar A taba Tem intenção de votos É Parou Você sabe que tem a imprensa Os bastidores que encobrem As eleições ficam lá Tem uma salinha Tem os bastidores da nossa imprensa Que tava lá no meio Dessa história Essa é a primeira imagem Que também é da plateia Daqui a pouco a gente mostra os bastidores Aí teve um rapaz que filmou Os dois pontos da plateia Pra gente ver de outra imagem Outra cena Outro ângulo Outro ângulo Nossa Nossa Aí é Sem comercial, Emílio Sim Aí é Aí a cena real Aí é valendo Aí é a câmera Do Delares Depois do comercial Isso Minha sogra morreu por causa disso Exatamente Você me mandou Você me mandou Um whatsapp Vagabundo Aí os xingamentos Sim, vamos contextualizar as duas falas Aqui Primeiro da mãe Do Datena Porque teve uma Sogra A sogra, desculpa A sogra do Datena É uma história Que teve um suposto Assédio do Datena Que foi provado que isso não aconteceu Segundo o Datena Essa é a informação que nós temos Que aí a parte da sogra A sogra do Datena faleceu também Então ele falou Tô vingando a minha sogra E a outra fala também Morgadão Ele fala o seguinte Que o Pablo Marçal Mandou mensagem pra ele Antes do debate Sim Pedindo desculpa pro Datena Enfim Então tem todo esse lado aí Aí ele desculpou Aí ele provocou Fez a primeira provocação É Não tem certo nem errado Cada um buscou aí O que queria E tá aí Conseguiram Buscou o contato Contato veio Chamou pra porrada Porrada Comeu Aliás na entrevista do Flow Que a gente mostrou aqui O Datena tinha dito Que ele tinha se arrependido De não ter ido pra cima Do Pablo Marçal O Pablo provocou E tem uma questão do whatsapp Você viu É isso que a gente falou também Você viu o print Pode mostrar se tiver o print Temos os prints aí Delary Nossa Tem os prints Mas do nada Que é isso Assunto É um assunto do momento Pega a cadeira aqui O print é uma conversa Aqui ó A conversa é do Sam Aqui ó Olha aí Cadê os prints Cadê o print Não põe o print Pra você ver se a cadeira Não vai cantar É não Mas a gente fez A gente fez tão bonitinho Sam Que você chamou o print Mas você pode ler o print Então O print Falou assim Supostamente o Datena Mandou o print Pros veículos de mídia Entre eles o Globo Que falou assim Oi Datena Me perdoe pelas palavras Pesadas contra você Meu coração tem ficado Ele não fala Meu coração tem ficado Ele não fala Depois ele fala Tem o sentido que somos animais Num zoológico E todos querem ver agressões gratuitas Porque ele cita isso Ele cita Mas aí perguntaram Mas você não tem a sua resposta Pro Marçal Ele fala Não porque eram mensagens temporárias Então só tem a Então Mas aí você vê Como tudo conspirou Pra dar essa Pra cadeirada Exato Porque a primeira A primeira pergunta Do Datena Pro Marçal Era pra ele O cara sorteou isso Exato E aí o Datena Vai lá Eu vou fazer Eu vou dar o meu silêncio Pra ele aí Isso aí Aí ele falou Pô Agora levantou a bola Já não respondeu o WhatsApp Aí depois ainda O cara vai lá e desdenha É É agora Vou meter ele um drive na cabeça E aí Samy Não Você que já saiu na porrada Várias vezes Que a gente precisou Separar No vídeo Não Separar o Samy Fica de escudo Qualquer agressão Pede limite Eu acho absolutamente Injustificável Ah porque ele falou isso Tá então Fala de volta Fala aquilo Ou pede a punição do debate Que tinha regras Ou cria uma luta fora Não Agora você vai lá Não Mas você vai lá E fazer justiça Com a própria mão Mostra que você Não tá muito equilibrado E não tá legal Agora Quem moderou o debate Foi o cara que tacou O celular do deputado Sim É uma pessoa também Totalmente equilibrada Vamos chegar nele Vamos chegar no nosso O mediador Também é muito equilibrado Não lembrava Do Que ele joga Foi uma coisa Com a Vera Magalhães Com a Vera Magalhães Exatamente Exatamente Tem esse vídeo aí Tem Deve achar Não Depois 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 Eles pediram agora Não vamos confundir a nossa produção Que é sacanagem Péssima Péssima produção Produção Vocês que estão Interrupções Como que a gente poderia imaginar Que a gente falaria disso hoje Vamos chegar na sequência Vamos lá Vamos lá Enquanto o Delário pega Vamos mostrar um pouco a imprensa Que eu tinha falado lá Os bastidores da salinha Vamos lá A imprensa lá Olha lá Onde a imprensa fica Emília É curioso né Tá todo mundo assistindo lá O debate De repente Olha o Datena Correndo Aí a turma fala O que tá acontecendo Olha como é que os caras saem Quando voltar ao ar Eu vou anunciar o que aconteceu A galera saiu Cacete Jogando milho pra pomba Boa Aí a questão Turma gosta né Jornalista manda um cacete A pergunta é E o Datena O que ele achou Se arrependeu Pergunta é Ele vai aparecer no Cidade Alerta hoje Vai falar sobre O Brasil Urgente Vamos ver a entrevista do Datena Pra ver o que ele achou Vamos lá 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 Acredito que não Podia ter simplesmente saído No debate E ir embora pra casa Que era muito melhor Mas Do mesmo jeito que eu choro Como uma reação humana Essa foi uma reação humana Que eu não pude compro O senhor mantém a sua candidatura Mantém a sua candidatura? Oi? O senhor se mantém candidato? Depois desse episódio? Eu pretendo me manter candidato Pretendo me manter candidato até o fim Pretendo é uma palavra que já deixa uma interrogação aí Fica no ar É Que coisa, hein? Que coisa Lembrando que possivelmente teremos mais um debate A 17 de setembro na RedeTV Não sei se vai ter um na Globo também Amanhã tem debate Amanhã tem debate Amanhã Amanhã só que é de manhã Amanhã às 10 da manhã Nossa, não Eu tenho que acordar Será que a turma vai? Será? Não sei Quais serão as regras? Não saiu nenhuma pesquisa Mas o Pablo aí ganhou 5 pontos Mas não foi no Ibope não Foi na cabeça Bem bolada Tem pesquisa Acho que tá Essa semana é dia 18 Que é conhecida também como quarta-feira Boa Vamos pôr então nosso Leão Serro Pois não Leão Serro Não, eu ia falar Pegando carona na piada do Morgado Se a cadeirada tivesse acertado Certeza que em pontos O Pablo Marçal passava o Corinthians Certeza E por falar nisso Em política Você sabe que O negócio Já que estão preparando material A Taylor Swift Foi lá pro Da Kamala Certo Aí os caras falam Mas o álbum A vida da Taylor Swift Ela só faz música falando Que escolheu a pessoa errada E se arrependeu Boa Então tá usando isso Tô usando isso Muito bom Sempre amando As músicas é sobre isso Então Não sei Ano que vem tem música nova Exato Certeza A situação não tá fácil não A Tena falou Você gosta de corte velho Vou fazer o da tua cabeça então Vamos ver o Leão Serro Essa história do celular Que o Sam me puxou aqui Vamos lá QD E sexta tem debate na SPT Ele tava na NFL né Jogando morte pro americano Quarterback Bom ele Tom Brady Ó Ó Ó Meu O cara tá Muito quarterback Não é que o cara pegou E você vê que ele joga pra cima Deixa eu falar pra vocês O pessoal da TV Cultura É bem tranquilo Tranquilo É bem tranquilo Eu vou marcar um café com a turma Estava na Fundação Padre Encher Estava escrito Cultura Debate E vai ler o Cultura Debater Pois é Então só complementando Debate Amanhã e sexta-feira de manhã No SBT O Ratinho pediu pra mediar Boa Boa Vou chegar no Ratinho O Azeitona vai estar lá O Leão Serva Vamos ver o Leão O que ele falou também do debate Boa noite Senhoras e senhores Vivemos agora nesse intervalo forçado Um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira Provavelmente Certamente dos debates Vocês devem ter visto uma parte disso Houve uma agressão do candidato da Atena ao candidato Marçal Porque o candidato Marçal agrediu o candidato da Atena verbalmente A decisão da televisão foi expulsar o candidato da Atena do debate Conforme estava previsto no regulamento Previsto, assinado por todos e aceito por todos Porque ele cometeu três falhas graves sucessivas Ele cometeu duas palavras de baixo calão Antes de uma agressão física e de sair de seu lugar O candidato Marçal que se estivesse no debate Teria sido advertido com a falta de tempo E estaria, digamos assim, na marca do pênalti Pra uma eventual expulsão Ele, agredido pelo da Atena Disse que estava se sentindo mal Foi pra buscar um atendimento de saúde E preferiu deixar o debate Consultados os candidatos Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Já deu pra entender, né, Miguel? Muito chato esse cara também, hein? Ele falou um pouco... Ele teve que explicar Deixa eu só falar um negócio Antes da gente seguir aqui Que o assunto está muito bom